Gente, cara, eu não tô querendo achar o mesmo que eu tô deixando aquele vídeo por muito tempo, né? Porque esse vídeo não é pra se achar o mesmo que eu ainda correde. Eu não consigo realmente pensar que ele é o maior bait de todos os assistentes. Só que realmente é legal que esse vídeo de hoje, não ela não, vocês são atolados. Cara, eu não beijo dos beijos. O beijos do beijos do beijos do beijos da beijos da fularidade. Não, Samson, vamos jogar de nec. E, vai, 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 vai. Nossa, não é que você bateu, não é que você é o bichão, velho. Go, toque, go, tu IGT, oh, IGT. Como você não quer? Posso muito bem fazer isso, oh. Quem é o da coisa aqui é o Sonic, tudo, 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 não, eu só falei. Mas os caras no beijos falam mesmo que esse é o vídeo? Não, eu só fiz aqui só pra ver quantos reais, tudo, tudo. Eu fiz isso aqui de popó, mas eu até não falei com o Muzi. Porque se não é o seu vídeo de hoje, os caras no maior beijos de todos, no meu beijos. O melhor beijos, o meu, eu sou o Sonic, tudo, tudo, tudo. Toque, go, 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 tu IGT, oh. O Sonic é muito fast, né, não. O importante é o Foolishness, Behold. O último é só. Então, mas eu vou jogar no normal mesmo. Ai, ai. Você vai ter muita partida, velho. Ai, eu dei Rússiness. Opa. Red Knuckles, Red Knuckles, Red Knuckles. Faz isso, ó. Melhor estratégia. Faz isso aqui, eu tô pulando. Vou pegar, passei um pouquinho. Sapo, outro sapo. Ai, já avisando hoje, vai ter um guincho de vídeo de gacha, viu. Não, voltei tudo de novo. É o poder do Knucklehead. The Ultimate Power. O Sonic vai ficar parado, não vai nem se mexer, acho que era tão bom que ele corre sem se mexer, ó. Eu não preciso nem me mexer nessa parte. O Sonic vai ficar parado, não vai nem se mexer, né, não vai nem se mexer, né, não vai nem se mexer. O Sonic vai ficar parado, não vai nem se mexer. alımnto Pou então eu sou muito esperta deste processo quando é library Demaix boost time E últimos llegz ま The ultimate not экран é um ogre mó useful novamente maisierte e pode ser vivo nossa V 걸 añadina na cabeça Até porque não tem outra parte do corpo Não vai pegar uma foto de absurdo Pô, Fanta, você realmente achava que esse era o vídeo de hoje? Não, hoje vai ter vídeo de gacha Ai, ai, gacha e eu morri Dá pra ter um escudo, mas ok, vamos ignorar essa parte Tipo, eu tô muito ruim em Sonic 3 na galera Porque eu sei muitos lugares secretos Opa, Sonic nem levou dano Ele só pegou dano de buchinho Se não morre chato pra cair no join Se eu vim, não, obrigada Faz isso, ó E ultimamente weapon Opa, play não acertei Vou ter pegado uma velocidade Eu mesmo, acredito que ele caiu na casa Eu tenho uma batida ali, muito óbvio Sobe negros Opa, teu ego, mano Ah, não Que diferente de sobra Fica tudo de Sonic Tá bugando a lei da física ali O negros vai se encontrar, cara Sem o mínimo motivo Nossa, galera Não é que eu sem poder de voar Ele anda na palha de ele é o bichão Ai, ai Opa, não sabia disso Esse homem não sabia Esse aqui tá bugueado pra caramba Ai, tá quitando É dois Double Boss Battle Não sabia disso Eu não cheguei nessa parte Vai ser combado por dois Double Kill Double Hit Posso muito ver Dar Double Hit assim, ó Não Não peguei o anel Questão de consideração, galera Faz isso, ó Double Kill Nem sabia que tinha esse canto aqui Ok, vou mandar coisa Não Bugou Eu já comecei a sair aqui no canal Nem faz tanto tempo assim Opa, vamos lá Vamos, tubo do mali Tududu-tu tutudu-tu Estôcedando ela me ensaiva Turbografia não que eu citei mas eu nunca vi o laying down Hills que fica na parte que o Sonic é o Taze e uma coisa cми Muito bem O Sonic tá lá em baixo e falta com a logica da dragon Dududu-dududu Dududu Alt trou Juga never bad times Juga never bad times Nada que você possa passar sem levar dano Você realmente achava o que esse no vídeo mano? Adorada Não tem um botão de despinomx instantâneo Sua? Nessal Tudo Já tinha um botão de despinomx instantâneo Então ai desenvolvido Então Se vocês realmente acharam que esse era o vídeo, mano Não tem, vocês realmente acharam que isso foi totalmente tol Até quando quer deixar o vídeo até Eu não falei isso, eu vou ver Até qual é a sua relação Do, down Do, do, do Do, do Do, do Do, do Eu sou o meu carrinho no super bait Ainda bem que eu sou o Knucklehead The ultimate powerful Ai ai Sonic morreu já Ai ai Eu nunca subi não, chato O que que eu perdi ali que bugou muito ali Que cara, mas eu perdi escudo Eu não perdi nem Foi combado Muito gigante Boa, Knucklehead Como assim o Knucklehead Ah tá, ah tá Achei que ia ser o Knucklehead Nossa, deu um tiro muito bem feito, né Ele deu um tiro, deu um soco na arma, no coisa No Egg Mobile Deu um soco com arma Eu pegava assim Faz assim Me dá um tiro, me dá um headshot E me dá um soco Tudududududu GOO 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 Tchau Watch Tá, meu vídeo vai ficando pula aqui Valeu